Música Vizinhos Música Oi de casa O da traia Oi vizinho É que a gente tá tirando as coisas lá de cara pra jogar fora E você acredita que não tem nenhum tunel aqui por perto? Aí eu pensei logo na senhora O que? É que a senhora que trabalha com de lixo, não é isso? Não entendi Não, não, não perdeu a senhora Não é a senhora que é armengueira? Não, eu não sou armengueira Ah, mano, só me emprestar a senhora Não é a senhora que trabalha com reciclagem? Ah, sim, agora entendi Com reciclagem Ah, senhora, sei lá do que a senhora trabalha mesmo Só sei que a gente tá jogando aqui essa porqueira Esse lixo fora Essa traia aqui E a senhora trabalha com esse negócio aí Toma aqui, hein? E toma cuidado com a bunda, viu? Que o banco belisca Toma aqui Toma aqui essa porqueira Mais, mais nada Fica no porqueira, tchau Vai dar minha telha Eu vou dar pra moça aqui Armengueira Não vai dar nada Vizinha Armengueira O que é que foi agora, vizinho? É que a gente lá com a nossa reforma A gente cortou essa bicicleta aqui E a senhora tem filho, né? É, tenho É que no meio do rio esplor de cara A gente cortou essa bicicleta aqui Agora tudo escudado que o pneu tá solto É só a senhora colocar o pneu Que dá pra vocês tiram a andar, tá bom? Vou deixar aqui pra senhora Tchau Obrigada, vizinho Tá bom Tchau Amengueira Oi, vizinho Então, no meio daquela reforma Que a gente tá fazendo lá em casa A gente cortou aqui esses sapatos Dá nos seus filhos Olha, alguns você vai ter que reformar Mas tá ótimo Dá pros seus filhos Dá pra poder usar ele na igreja Dá pra usar ele em um carico Vamos ver se tem um sapato bom aqui, né? Que dê pra calçar Mãe O que é isso? O vizinho que deu Só a senhora que não percebe Que ele só dá traia, ó O sapato com pulo de broca é essa Ó, pi Ele tá cozinhando de lixão É, filho É, acorde Não acente mais não Dê o troco a ele Jogue tudo na cara dele Faça o que for Mas não deixa ele te dar mais essa traia Chamo eu Então tá Vou fazer ele gulir tudinho Não deixe Vizinha Que lixo é que você vai trazer pra mim agora? Você está me achando com cara de lixão? Não deixa essa vassoura aqui É o que eu vim trazer pra senhora Tá fazendo minha mãe de lixão? Seu puto Ei, peraí Eu tô fazendo alguma coisa Aqui mais, ó Que foi aqui, Javão? Que foi o intruso? Acabou Acabou, hein? Que foi o intruso? Quem foi o intruso que jogou isso? Ele saiu correndo para lá Não sei se vocês viram Viram? Aqui é o intruso Intruso Vai que intruso Já filmaram, rapaz Vai Vai Você não vai dar nada Vai que doa junto E o pera que não Então tá Vou fazer ele Vote, vote Mais, mais nada Toma com essa porquera Poxa, que susto Poxa, que susto Tchau